E aí pessoal, voltamos aqui no LEGO Avengers, a gente fez uma missão aí e não conseguiu, que é pegar as 12 estátuas prateadas, a gente não conseguiu achar, então vamos fazer outras missões aqui que a gente tem bastante coisa para fazer aqui na África do Sul, vamos ver essa corrida aqui, com quem que a gente consegue, com certeza não vai ser com você né, Gabinho Arqueiro, você está muito devagar, então já vamos trocar ele, vamos pegar o nosso amigo Mercúrio aqui, já que ele é mais ligeiro, vamos trocar ele com ele, Mercúrio muito rápido, ó, opa, dá o Mercúrio, dá o Mercúrio, caramba, que corrida é essa? Aí, beleza, Ariete, desbloqueado, desbloqueado, mas ainda não conseguimos, como assim? Já não tinha que conseguir, já? E o Mercúrio consegue aqui, não? Não, não consegue. Então é isso aí pessoal, gostou do vídeo, dê um curtir e inscreva-se no canal, valeu!